Em véspera de aniversário da nossa centenária UFLA, as festividades estão a todo vapor. Já rolaram shows, teatro, corrida pelo campus e muito mais. Quer saber sobre os eventos realizados essa semana para a comemoração de mais um ano de nossa universidade? Então rebobina aí! As comemorações dos 116 anos da UFLA começaram no domingo, dia 25 de agosto, com muito esporte e muita arte e cultura. Durante a manhã, o campus da universidade sediou o Circuito Sesc de corridas. A primeira edição do evento na cidade contou com aproximadamente mil pessoas e ofereceu corridas de 5 e 10 quilômetros, uma caminhada de 2,5 quilômetros e a corrida Kids. Já à noite, o grupo Teatro e Construção apresentou a comédia musical A Família Adams, lotando o Salão de Convenções da UFLA. Já na segunda-feira, dia 26, a UFLA e o Instituto Mineiro de Agropecuária formalizaram uma parceria inovadora para a defesa agropecuária de Minas Gerais. O convênio receberá um aporte de R$ 21 milhões e viabilizará a criação da plataforma Geocidagro. O sistema, que será executado pela UFLA, irá modernizar processos e incorporar funcionalidades avançadas, além de utilizar tecnologias mais ágeis para otimizar o monitoramento e a fiscalização do setor agropecuário do Estado. Para a gente, é uma vitória muito grande conseguir avançar nessa assinatura com a Universidade Federal de Lavras, para que toda a expertise da Universidade, em termos de tecnologia e de conhecimento do mundo do campo, possa ser aplicada agora na criação dessa solução, que vai mudar completamente a cara da nossa fiscalização sanitária, entregando muito mais tecnologia do que é o controle de circulação de produtos dentro do Estado. Comemoração também para marcar os 10 anos de criação dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais no Campos Lavras. Os cursos de graduação tiveram início no segundo semestre do ano de 2014, marcando a consolidação da área de Engenharia na Universidade, hoje materializada em uma unidade acadêmica na instituição, a Escola de Engenharia. Para quem gosta de boa música, uma série de apresentações artísticas foram realizadas no Canteiro Central ao longo da semana. A nossa agenda cultural foi bastante diversificada e serviu de palco para várias bandas e cantores. E o sextouro de hoje também foi em clima de muita celebração. Pela manhã, foi realizada uma cerimônia de ação de graças com a participação do coral Vozes do Campos e do grupo Canto das Nascentes. Em seguida, a solenidade de abertura oficial de aniversário envolveu a comunidade universitária e autoridades do município de Lavras. O evento contou com o lançamento do projeto Plantando o Futuro, que marcará o novo plano ambiental da UFLA. Hoje a gente está dando início ao projeto Plantando o Futuro. Nós estamos fazendo um mix de plantios de IP rosa, IP amarelo e IP branco. E nós vamos fazer isso no campus, em vários locais do campus, até quinta-feira que vem. Nós convidamos toda a comunidade da UFLA e toda a comunidade externa da UFLA que quiser participar. Basta ver a programação do aniversário da UFLA e vir aqui compartilhar desse momento importante conosco. Porque daqui a vários anos nós vamos ter vários locais lindos dentro dessa universidade com IPs rosa, branco e amarelo. Venham participar desse projeto! E os eventos dessa sexta-feira não param por aí. Daqui a pouquinho, às 18 horas, ocorre a apresentação oficial da equipe de gestão 2024 e 2028 aqui no Centro de Eventos da UFLA. Confira a programação da próxima semana em ufla.br barra aniversário. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse ufla.br. Eu sou Luiz Ricardo, graduando em Letras e Rebobiner por um dia. E se você, estudante, também quer apresentar o Rebobiner aí, é só acessar o formulário que está disponível na bio das redes sociais da UFLA. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.